Final Fantasy VII é um dos jogos mais importantes da quinta geração de videogames. Foi lançado no dia 31 de janeiro de 1997 aqui no Japão. E foi o game que, de fato, deu fama mundial à sua desenvolvedora, a Squaresoft. Foi um dos jogos pioneiros nos gráficos poligonais. E ajudou, e muito, o Sony Playstation a desbancar os seus principais rivais, o Sega Saturn e o Nintendo 64. Foi, sem dúvida, o responsável por popularizar de vez o RPG japonês no Ocidente. Além disso, vendeu mais de 11 milhões de cópias no mundo todo. Mas quais são as origens desse game tão importante? Será que a série Final Fantasy é tão relevante aqui no Japão como é no Ocidente? Por que os RPG japoneses não eram tão bem vistos no Ocidente, digamos assim, antes de Final Fantasy VII? Como foi o lançamento do game mundialmente? E, é claro, qual foi o legado de Final Fantasy VII? Vamos descobrir isso agora! Então, bora! Antes de falar de Final Fantasy VII, tenho que fazer um resumo pra vocês da empresa que criou a série. A Kabushiki Gaisha Square, ou Squaresoft. A Squaresoft nasceu como um hobby de Masafumi Miyamoto, em outubro de 1983. O seu emprego principal era na empresa de cabos elétricos de seu pai, Aden Yusha. A Square já nasceu como uma desenvolvedora de jogos. O seu primeiro funcionário foi o melhor amigo de Masafumi, Nishichiro Kaditani, desenvolvedor e produtor de jogos, e atualmente presidente da Silicon Studio Corporation. E o segundo funcionário contratado pela Square, é com certeza a pessoa mais relevante em se tratando da série Final Fantasy. O desenvolvedor e produtor de jogos, Hironobu Sakaguchi. Todos os três tinham uma ocupação principal. O desenvolvimento de jogos era apenas um trabalho secundário deles. A Squaresoft começou a produzir jogos baseado em texto pros PCs NEC 8801, e até obtiveram bons resultados. Mas desde já, falo pra vocês, a Square sempre foi uma montanha russa. Jogos com relativo sucesso, e logo em seguida, fracassos que nem mesmo pagavam as contas. Essa informação vai ser importante pro decorrer do vídeo. Guarde bem. Uma das péssimas decisões da Square, foi a DOG, Disque Original Group, que foi uma espécie de consórcio entre sete empresas, fundada no dia 14 de julho de 1986, para produzir jogos pro Disk System. A Square liderou essa empreitada, com todos os jogos publicados por ela. Porém, a maioria dos jogos eram dessas empresas. Portanto, os games eram de qualidade bem variada. O que, claro, foi um fracasso, e que deu prejuízo. No ano de 1987, a Square estava em maus lençóis. Seus games não tinham obtido o sucesso esperado, e pra piorar, gastaram uma grana considerável em Tobiasi Daisaku Sen, ou 3D World Runner no ocidente. Que é um jogo em que o personagem principal corria e desviava de objetos num ambiente pseudo 3D. Que, obviamente, esse game deu ruim. Tanto que a Square Soft iria produzir apenas mais um jogo, pra poder pagar todas as suas despesas, e depois, fechar as portas. Nesse instante, entra na história, a importância de Hironobu Sakaguchi. Hironobu Sakaguchi queria ser muito músico profissional. Tocou vários instrumentos, em várias bandas diferentes, no ensino médio. Mas, infelizmente pra ele, e felizmente pra nós, essa empreitada não deu certo. E abandonou esse sonho, logo que entrou pra faculdade de engenharia elétrica, na Universidade Nacional de Yokohama. Ele havia se interessado muito pelo computador Apple II, pra fazer programação. Só que ele não podia pagar por esse aparelho. Aliás, por nenhum outro, já que ele não tinha nenhum trabalho fixo. O que levou ele a procurar um serviço de meio período, pra poder estudar, e ter uma renda, pra comprar um computador qualquer. Foi aí, que ele entra na Squaresoft, em 1986. E graças ao seu talento, logo consegue o serviço em tempo integral. Ele virou a alma da Square. Isso fez ele abandonar o curso de engenharia elétrica. E graças ao seu conhecimento de programação, logo se tornou designer de jogos. Seu primeiro jogo foi um adventure de texto, chamado Death Trap, que fez até um relativo sucesso, e chegou até a emplacar uma sequência. O seu terceiro game, Cruise Chase Blast, ganhou uma versão em manga. Todos esses jogos foram pro PC 8801. O seu primeiro jogo pro Famicom, o 8-bit da Nintendo, foi King's Night, um shooter vertical. Pronto, agora sim, vamos continuar a história. Aí chegamos no ano de 1987. Após o fracasso de Tobiasi Daisaku Sen, ou 3D Runner, como eu falei pra vocês, deram carta branca para Hironobu Sakaguchi, fazer um game, já que seria o último game da Squaresoft. E ele optou por um RPG, pois o game Dragon Quest, estava fazendo um imenso sucesso aqui no Japão. A única coisa, é que queriam que o nome tivesse as iniciais, FF, pois soava suave, no idioma japonês. A primeira opção foi Fighting Fantasy, porém, ele precisou ser alterado, devido a temores de conflito de marca registrada, já que haviam os livros jogos de RPG, com esse mesmo nome. Então Sakaguchi mudou para Final Fantasy, ou Fantasia Final. Nome que fazia muito sentido, com o último jogo da empresa. Só que algo inesperado aconteceu. O jogo acabou sendo um sucesso comercial, salvou as economias da Square, e se tornou sua principal franquia. A desenvolvedora imediatamente produziu um segundo título, entretanto, a história de Final Fantasy, não foi projetada para ser expandida em uma sequência, já que Sakaguchi imaginava como o último jogo da empresa. Os desenvolvedores, então decidiram construir um novo jogo, a partir dos elementos temáticos do primeiro. Enquanto, algumas características da jogabilidade foram reformuladas, como o sistema de progresso dos personagens. Essa abordagem perdurou pela franquia nos próximos títulos. Cada título de Final Fantasy, possui um novo cenário, um novo elenco de personagens, um novo sistema de combate, e uma nova história, com começo, meio e fim. No entanto, se passava num universo, que tinha elementos que os conectava. Diferente do seu principal concorrente, o jogo Dragon Quest, que obviamente, acompanhava uma história sequencial. O que no início foi um problema, acabou se tornando, o maior trunfo da série. Poder contar histórias novas, sem se prender, a acontecimentos passados, ou até mesmo, podendo citá-los, caso quisesse, melhorar a trama. Aí, a cada ano, havia um novo Final Fantasy no Japão. Você ouviu bem, no Japão. O primeiro game, saiu tanto no Japão, como nos Estados Unidos. Já o segundo, e o terceiro, só no Japão. A dificuldade de localização, e tradução, foi crucial, para isso acontecer. O Final Fantasy, lançado para Super Famicom, que seria o 4, foi lançado nos Estados Unidos, como Final Fantasy 2. Novamente, o Final Fantasy 5, não foi localizado, para os Estados Unidos. E finalmente, o Final Fantasy, que deveria ser o 6, foi lançado no ocidente, como Final Fantasy 3. Que confusão, né gente? E mesmo assim, os RPGs japoneses, nem faziam tanto sucesso assim. Até tentaram fazer, um Final Fantasy, mais ocidental, digamos assim. Final Fantasy Mystic Quest, é um RPG, com história, e jogabilidade, simplificados. Final Fantasy Mystic Quest, apresenta muitos elementos, de outros jogos, da série Final Fantasy. Incluindo, uma história, com foco em missões, para recuperar, quatro cristais. Só que ele foi projetado, para jogadores, estadunidenses. Ele inclui, um modo automático, opcional, na qual, os outros membros do grupo, tomam as melhores decisões, durante as batalhas. O jogo, foi criado, para ser linear. Ou seja, a viagem do jogo, é restrita, a certos caminhos, conforme o jogo progride. O jogo, é chamado, Mystic Quest, Legend, na Europa. Para ser conectado, a Mystic Quest. A versão, europeia, de Final Fantasy Adventure. Final Fantasy Mystic Quest, é chamado, de Final Fantasy, USA Mystic Quest, no Japão. Mesmo, tendo sido feito, no Japão. Mais uma questão, todos os Final Fantasy, foram lançados, para plataformas, Nintendo. Por que então, o sétimo título, saiu, para o recém lançado, Sony Playstation? Como falei para vocês, Final Fantasy, nasceu, em razão do sucesso, de Dragon Quest, da então rival, da Square, a Enix. Dragon Quest, ou Dragon Warrior, no ocidente, é um game, que fez, e faz, muito sucesso, por aqui. E desde sempre, faz mais sucesso, que Final Fantasy, aqui no Japão. Esse é o primeiro ponto. A seguir, temos que falar, da política da Nintendo, com as desenvolvedoras, de jogos. A Nintendo, fornecia, a mídia, ou seja, os cartuchos, na quantidade, que ela achasse, conveniente. E portanto, dava preferência, aos jogos, que ela julgava, que poderia, ter mais sucesso, em termos de vendas. E como Dragon Quest, tinha uma fanbase, bem maior, então, eles davam preferência, para a Enix. Durante o início, dos anos 90, a Nintendo, desenvolveu, inúmeros chips especiais, para os cartuchos, do seu videogame, de quarta geração. O Super Famicom, barra, Super Nintendo. Cada chip, com uma função, melhorando, o desempenho, dos jogos. Nesse caso, houve em várias oportunidades, preferência, na entrega, desses chips, para a Enix. Assim, atrasando, os jogos, da Square. Essa prática, deixou a Square, furiosa, pois o lançamento, tardio dos jogos, implicaria, em baixas vendas, desses games. A ponto, da Square, por inúmeras vezes, ameaçar, sair dessa parceria. Mas, onde venderia, seus jogos? Já que o principal, concorrente da Nintendo, a Sega, com seu Mega Drive, estava, bem distante, num segundo lugar, aqui no Japão. No livro, A Guerra dos Consoles, de Blake J. Harris, expõe, como a Nintendo, amarrava as desenvolvedoras, com contratos abusivos, que limitavam, seus lucros, e expansão. Esse era, um dos motivos, para os estúdios, normalmente, serem pequenos. Enquanto, a fabricante de consoles, crescia, e lucrava muito. A Square Soft, queria, os arvôos mais altos, e não via, essa possibilidade, dentro das amarras, da casa do Mario. Até mesmo, a quantidade de cartuchos, que as desenvolvedoras, podiam vender, eram fixadas, em contrato. Toda a produção, concepção, tamanho, e esboço, dos projetos, eram limitados, pela equipe da Nintendo. Essas práticas, fizeram com que, Hironobu Sakaguchi, se afastasse, da direção, mais efetiva, da série. Ainda permanecia, como responsável, mas deixou, a liderança da equipe, para Yoshinori Kitase, que era, mais político, e mais silencioso, digamos assim. E as funções, mais braçais, ficaram a cargo, de Tetsuya Nomura, que era, o braço direito, de Sakaguchi. Sakaguchi, então, partiu, para um experimento, mais inovador, juntando, em um momento único, rivais, e gênios. O chamado, Dream Team, dos jogos de RPG. Além de, Hironobu Sakaguchi, criador da série, Final Fantasy, faziam parte, desse time. Yuji Hori, criador de Dragon Quest, o mais popular, RPG do Japão. Akira Toriyama, criador do, mangá, Dragon Ball. Nobuo Ematsu, compositor, de todas as trilhas sonoras, da série, Final Fantasy. E, Kazuhiko Aoki, que trabalhou, em todos os jogos, da Square, desde, 1984, em inúmeras funções. Esse time único, fez o que é considerado, por muitos, inclusive, por mim, o melhor, RPG, de todos os tempos. Chrono Trigger, mas isso é história, para outro vídeo. Continuando, com o afastamento, de Sakaguchi, Final Fantasy 6, saiu de forma, mais tranquila. Apesar, de não estar, efetivamente, no projeto, todas as decisões, passavam por ele. E, para falar a verdade, para vocês, foi até salutar. Pois, saiu um game, bem competente, que conseguiu, até mesmo, agradar, uma parte, do público ocidental. Final Fantasy 7, foi o próximo, passo óbvio. Mas, com o hardware, do console, de 16-bit, da Nintendo, a Square, não sabia, ao certo, como abordar, o jogo. Ele pode ser seguro, e seguir o estilo, de pixel art 2D, dos jogos anteriores, ou poderiam arriscar, um novo estilo artístico. Poderiam tentar, usar gráficos, pseudo 3D. As ideias, para Final Fantasy 7, se espalharam, em todas as direções. Ao longo, de dois anos, a empresa, fez três tentativas, distintas, de iniciar, o game. O primeiro, desses, foi uma sequência, direta, de Final Fantasy 6, em 2D mesmo, e também, para o Super Famicom, barra Super Nintendo. Em 2012, a Square Enix, lançou um livro, de arte, aqui no Japão, chamado, Final Fantasy 25, Memorial, Ultimate, volume 2, cobrindo, a história, de Final Fantasy 7, 8 e 9. No livro, mostra um protótipo, de Final Fantasy 7, para o Super Famicom, barra Super Nintendo, e outros, experimentos, em desenvolvimento. Em paralelo, a esse projeto, a Square, começou a explorar, opções, para levar a série, para o 3D. Em 1994, esse era o novo, conceito, para a empresa. A maioria da equipe, havia sido treinada, apenas para fazer jogos, em 2D. Então, ao invés de pular de cabeça, a Square, decidiu montar, um pequeno experimento, usando, máquinas, de última geração, da central, de hardware, 3D, Silicon Graphics. A Square, montou uma demonstração, técnica, mostrando, como os personagens, de Final Fantasy 6, poderiam parecer, em um ambiente, de batalha 3D. Os membros da equipe, dizem que, sempre pensaram, na demo, como um projeto, de pesquisa, e não algo, que eles poderiam vender, como um jogo. Só que, tudo mudaria, em agosto, de 1995, quando esse vídeo, é mostrado, num evento, em Los Angeles, chamado, Sig Graphics 95. Esse vídeo, foi mostrado, apenas para mostrar, o poder gráfico, dos processadores, da Silicon Graphics. O problema, é que estava rodando, numa, uma CGI Onyx. E você sabe, o que é isso? É simplesmente, o kit de desenvolvimento, do Nintendo 64. Aí saiu matéria, na revista Game Fan, falando, que o próximo, Final Fantasy, estava em desenvolvimento, e era, em 3D. Boato, que começou a parecer, realidade. Mas só, que essa CG, ocuparia, metade do espaço, de um cartucho, de Nintendo 64. Aliás, eu fiz um vídeo, sobre esse assunto. Se você quiser, realmente saber, com detalhes, recomendo, fortemente, que você veja, esse vídeo, que eu vou deixar, nos cards. Porque Final Fantasy 7, não saiu, para o Nintendo 64. Vai lá ver, esse vídeo, depois volta aqui. O principal, responsável, pela Square, e por Final Fantasy, naquele instante, Yoshinori Kitase, afirmou, ao site Polygon, que não estavam, desenvolvendo nada, para o Nintendo 64. Apenas, testando, o hardware. No entanto, não há dúvidas, que esse, foi o primeiro passo. Aprendendo, as mecânicas, de desenvolvimento, e como fazer, realmente, um jogo, num ambiente, poligonal. Mas e Sui? Como é que, Final Fantasy 7, foi parar, no Playstation? Na terceira geração, de videogames, o domínio, era total, da Nintendo. Impossibilitando, as desenvolvedoras, de jogos, a mudar, para algum, outro concorrente. Assim, ficavam, produzindo jogos, por console da Nintendo, mesmo, com as práticas abusivas. Na quarta geração, apesar, de ainda, ter amarras, com as desenvolvedoras, a Nintendo, começou, a ter uma concorrência, realmente, diferente de peso, com a Sega. Que, principalmente, no ocidente, havia, conseguido, em alguns momentos, vender, mais consoles, Genesis, ou Mega Drive, que Super Nintendo. Nesse cenário, no final da geração, não havia, mais sentido, o contrato, com a Nintendo. E, várias, soft houses, já publicavam, jogos, para ambos, os videogames. Nesse instante, a Sony, propõe, a Square, uma parceria, de exclusividade, do jogo, Final Fantasy 7. No início, de 1996, para o seu videogame, o Playstation. A Sony, ficaria, com todos, os encargos, de produção. E o jogo, teria que sair, em 1997. A Square, aceitou, e aumentou, exponencialmente, sua equipe. Quase, triplicando, de 40, para 110 pessoas. O presidente, da Square Soft, na época, Tomoyuki Takete, disse, que foram, gastos, 40 milhões, de dólares, na produção, do jogo. Tudo, pago, pela Sony. Mas, e Sui? Por que, que a Sony, pagou tanto? Os RPGs, eram, um grande sucesso, no Japão. Mas, na América do Norte, e na Europa, era outra história. O jogo, tinha que agradar, o ocidente. Tinha que ter, uma história, que fosse, cinematográfica. E que, não, parecesse, com os jogos, infantis, da concorrente. Era assim, que a Sony, dizia, para Square. Para vocês terem uma ideia, 95% do faturamento, da Square, vinha do Japão. E o restante, do resto do mundo. Esses números, mostram, o desinteresse, do ocidente, pelos RPGs. A princípio, a história era, de uma empresa, que dominava o planeta, sugando a energia vital, e produzindo, uma energia suja. Contra isso, um grupo de mercenários, chamado Avalanche, quer acabar, com essa mega corporação. Com a ajuda, de um ex-soldado, chamado, Claude. Claude, é o personagem, central do game. Mas, essa história, é apenas, um pano de fundo, para outras coisas, mais obscuras. A história, agradou. Mas, o marketing, sem dúvida, foi fundamental. Tô mostrando, para vocês, o contrato, de estratégia, de marketing, para o game. Nisso, se encontram, demos em outros jogos, propagandas em revistas, comerciais de TV. Aliás, comerciais de Final Fantasy 7, ficaram famosos, pois pareciam, realmente, um filme, blockbuster, de ação. Inclusive, até mostrando demais, viu? Tem até spoiler, da personagem, que morria, durante a trama. Aliás, eu vou ficar quieto, viu? Tem muita gente, que não sabe, até hoje, desse spoiler. E tem o remake, aí, né? Também. A música, do mestre, Nobuo Ematsu. O responsável, por toda a trilha sonora, da série, Final Fantasy, Nobuo Ematsu, fez algo, inédito, até então. Incluir, vozes humanas, na trilha sonora, de um jogo. Mas, não foi exatamente, o que ele queria. Pois, apesar de poder, expandir seu trabalho, com a nova mídia, de CD, também, a cada nova inserção, se aumentava, o loading do jogo. Problema, muito frequente, nessa geração. O equilíbrio, entre novos arranjos, e não sobrecarregar, o game, fizeram com que, o Ematsu, compusesse, várias obras de arte. Mas, o tema de abertura, e o tema de Sephiroth, o vilão do jogo, foram as mais marcantes, e lembradas, pelos fãs, de Final Fantasy VII. Como foi, a recepção, de Final Fantasy VII? A Sony, investiu pesado, na mídia especializada, revistas, pelo mundo todo, mostravam, propagandas, do game. O hype, em cima de Final Fantasy VII, era algo, só visto, em grandes filmes, de Hollywood. O game, saiu primeiro, aqui no Japão, e além de ser, recorde de vendas, tinha a curiosidade, do ocidente, que não se continha. Muitas cópias, foram exportadas, e pessoas, do mundo todo, já jogavam o game, mesmo sem entender a história, apenas, vislumbrando os gráficos. Eu mesmo, peguei a versão piratinha, do jogo, totalmente, em japonês. E o primeiro CD, eu terminei, sem entender nada. Mas, só os gráficos, eram algo, que valia a pena, pela novidade, que era, na época. Algo curioso, é que, em nenhum momento, nas propagandas, flyers, revistas, mencionavam, que Final Fantasy 7, era um RPG. Essa sigla, no ocidente, era sinônimo, de jogo chato, repetitivo, e demorado. No entanto, apesar de ser, um RPG japonês, de turno, as batalhas, não eram estáticas. Tinha um movimento, haviam contra-ataques. Tudo isso, realmente, não fazia jus, aos antigos jogos, desse estilo. Tá bom, tá bom, isso aí. Mas, está na hora, de você responder. Qual foi o legado, de Final Fantasy 7? O jogo foi lançado, no dia 7 de setembro, de 1997, na América do Norte, e no dia 14 de novembro, de 1997, na Europa. No final do ano, nesses dois locais, já se passava, de 2 milhões, de cópias vendidas. e em vendas totais, 3 milhões na América, e 2 milhões na Europa. O maior sucesso, da história, em se tratando, de um RPG japonês, até então. Mundialmente, Final Fantasy 7, vendeu mais, de 11 milhões, de cópias. O principal legado, desse game, foi popularizar, o gênero RPG, no ocidente. E hoje, já houve, uma grande evolução. o próprio Final Fantasy Remake, tem mecânicas, de RPGs, mais modernos. Outra grande contribuição, foi o surgimento, de novas franquias, tanto da Square, como de empresas, ocidentais. Eu creio que, Parasite Eve, Skyrim, Fallout, Mass Effect, talvez não existissem, se não fosse o sucesso, de Final Fantasy 7. Final Fantasy 7, tem uma importância, tão grande, no mundo dos games, que muita gente, acha que a Square, que comprou a Enix, e não o inverso. Pois, para quem é da parte, ocidental do planeta, o RPG, mais famoso, é Final Fantasy. Mas, como disse para vocês, no início do vídeo, a Square Soft, sempre foi uma empresa, de altos e baixos. Tanto que, logo após, Final Fantasy 7, a empresa, sofreu alguns, reveses, que culminaram, na sua venda, para a Enix, se tornando, a Square Enix. Em 1º de abril, de 2003. Final Fantasy 7, foi um dos jogos, mais vendidos, do primeiro Playstation. Por isso, em todo o lote, que eu pego, praticamente, vem um Final Fantasy 7. Você vê, que eu tenho aqui, uma versão comum, do Final Fantasy 7. Essas outras, aqui atrás, também, são iguais a essa, não tem nenhuma diferença. Aqui, você vê, os três CDs, e o manual, que tem exatamente, a ilustração, do Claude, que é capa, da versão ocidental. Essa aqui, é uma versão diferente, é a versão internacional. Ela, vem com quatro CDs. Você vê os manuais, e os papéis. Você vê que os CDs, do jogo, são azuis. Só que ele tem um CD, a mais. Esse CD aqui, que tem um guia, com extras. O manual, também tem uma ilustração, diferente. Mas a principal diferença, desse jogo, em relação aos outros, é que o áudio, é em inglês. E as legendas, em japonês. E as mudanças, feitas de regionalização, estão presentes, nesse game. Então, ele é 100% ocidental. Só que, com a linguagem, japonesa. Pelo menos, nas legendas. Eu me lembro bem, que Final Fantasy VII, foi uma febre. Mesmo, quem não gostava de RPG, acabou gostando. E eu perdi, vários dias, jogando esse game, maravilhoso. Não cheguei a salvar, em japonês, porque o terceiro CD, travou. Como era piratinha, né? Você tá ligado? Mas, logo que saiu, uma versão ocidental, eu fui lá, e comprei. E foi nessa versão, que eu consegui, ver tudo. Mas, e você? Qual a sua história, com Final Fantasy VII? Me fala aí, nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue lá, no Instagram e no Twitter, arroba Vitor e Sui, que lá eu posto fotos, bastidores do canal, e itens, que eu ainda não mostrei aqui. Então, me segue lá, arroba Vitor e Sui, Instagram e Twitter. Eu sou o Sui, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui, e até mais.